Abre cedo o vento branco Bailam rosas nos recheios E as marias vão bailando Enquanto vários manéis nos armónios vão pegando Tudo baila, tudo dança Nosso destino é bailar E até mesmo a doce esperança Do lindo amor se alcançar De bailar nunca se canse Pai ao nome de Jesus Em milhões de lábios crente E em bailado que seduz As falenas inocentes Bailam à volta da rua E a folha enche de seguida Baila envolvida em poeira E com a razão perdida Há quem leve a vida inteira A bailar com a própria vida E com a razão perdida Há quem leve a vida inteira A bailar com a própria vida Baila E com a razão perdida 100 Legenda Adriana Zanotto